Tempos perigosos, mas temos que ficar super ligados agora ao que possa acontecer, porque a boiada passa, passa tudo na época das férias. O povo, nosso povo está distraído e não é sem razão, afinal, nós estamos numa pandemia, no auge de uma pandemia. E o que será que, nesse caldeirão das maldades, teremos para frente? É uma necessidade de máxima atenção. E, se possível, a esperança de usar as férias, momentos de reencontro, para discutir como neutralizar decisões que possam ser corrigidas. Obviamente, estamos num meio, num momento difícil. É muito delicado. Pandemia, Covid, está aí. É, tira daqui, quer dizer, se você faz um, dá alguma coisa, tem que achar o lugar para tirar o dinheiro, para pagar. As coisas não caem do céu. Mas, muitas vezes, afetam, acima de tudo, o nosso povo, que é talvez um dos povos mais desprotegidos do mundo, nesse momento.